Olá, hoje é domingo, dia 16 de abril. Eu sou Julia Roriz e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Maulo. Ares, a sensibilidade estará amplificada neste sábado que favorece a concretização de um velho sonho e novos começos. Contemple a natureza, medite, relaxe e equilibre as suas energias. O domingo será gostoso para se conhecer melhor e avaliar expectativas. Tome decisões com calma e acerte rumos. O ambiente social passará por mudanças. Entre num grupo seleto. Touro. O domingo trará empatia e encontros significativos. Conversas com uma amizade experiente inspirarão novos objetivos e estudos. Pesquise cursos, se atualize e descobre novos focos de interesse. Preocupações financeiras incentivarão mudanças na carreira e novas parcerias. Finalize um longo ciclo e renove o projeto de vida. Movimente o corpo e areje a cabeça. Gêmeos. Assuma uma missão especial e planeje o futuro. O domingo trará decisões de investimentos e visão realista dos relacionamentos. Ideias brilhantes e soluções surgirão em momentos de total relaxamento e descontração. Encontre amigos, troque impressões e transforme velhas crenças. A fase trará independência, nova construção e maior estabilidade financeira. Câncer. Saia da preguiça, relaxe num lugar bonito e pratique uma nova filosofia. Meditação, caminhadas e trocas significativas com uma amizade ou um grupo reforçaram a autoconfiança e determinação. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Planeje uma viagem ou um curso com antecedência e invista nos planos de desenvolvimento. Amigos de longe trarão novidades neste domingo. Leão. Aprofunde uma amizade, visualize as mudanças que deseja na carreira e no lifestyle. Desenhe planos e expanda os horizontes. O domingo trará novos objetivos profissionais e mais confiança no futuro. Transforme uma possível frustração em incentivo para abraçar uma missão especial, inovar na carreira e se comprometer com um novo projeto. Virgem. Encontros marcantes darão intensidade a este domingo, que trará conversas motivadoras e novidades de longe. Expresse seu carinho com gestos generosos e acolhedores. Uma surpresa gostosa aquecerá o coração. Cultive emoções positivas, encurte distâncias nos relacionamentos e aposte numa grande mudança. Hora de dar uma virada na vida e revelar o seu poder. Libra. Aproveite o domingo para planejar os próximos passos na carreira, programar a agenda da semana e eliminar uma tarefa pendente. O prazer estará nas pequenas coisas e no autocuidado. Mantenha a saúde equilibrada com hábitos disciplinados e evite compromissos sociais hoje. Hora de pensar no futuro e segurança. Construir relações de confiança e fortalecer a reputação. Escorpião. Assuma novas responsabilidades e fortaleça a sua identidade. O domingo trará mais compromisso com seus talentos e projetos pessoais. Conexões com pessoas especiais de longe abrirão portas no trabalho. Troque ideias. Tome a iniciativa nos relacionamentos e movimente a vida numa direção mais atraente. Amor com planos de longo prazo e cumplicidade. Decida uma viagem. Sagitário. Responsabilidades familiares aumentarão. Aproveite o domingo para arrumar a casa, formular a rotina e trocar confidências com pessoas queridas. Ideias originais poderão se transformar num novo projeto de trabalho. Inove a atuação e crie um plano B. A fase será positiva para aumentar sua exposição, conquistar novos espaços e concretizar as mudanças desejadas. Capricórnio. Converse com irmãos, tome iniciativas nos relacionamentos e resolva conflitos, promova a união familiar. O domingo trará entendimento nas relações, expõe suas necessidades e vontades de maneira carinhosa e receba bons apoios. Valores e investimentos poderão mudar perspectivas e inspirar novos projetos. Estude, desenvolva ideias e abra espaço para novas parcerias. Aquário. Passa contas, programa e pagamentos, abasteça a casa e resolva assuntos financeiros com a família. O domingo trará soluções e melhorar a administração dos seus recursos, além de decisões importantes e realistas sobre trabalho e investimentos. Com Plutão em seu signo, muita coisa poderá mudar e abrir espaço para novas experiências. Exerça seus poderes e inicie projetos. Peixes. Escolhas serão feitas com mais segurança neste domingo, que trará decisões e investimentos de assuntos de família. Conte com mais atitude e autoconfiança nas discussões e impulsione um novo projeto. Ideias brilhantes e originais continuaram pipocando na sua cabeça. Imaginação e criatividade não faltaram hoje. Encontre soluções para vencer um desafio e firmar um novo negócio. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.